Opa, nesse vídeo eu vou te mostrar qual você deve usar, o registro BR ou o HALT53, ou talvez os dois, o que uma coisa tem a ver com a outra. E no final desse vídeo eu vou te falar como o HALT53 pode se tornar um produto pra você. Bom, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal aqui, ativa as notificações. E se você já assiste os nossos vídeos, não esquece de já deixar aquele like aqui embaixo, beleza? Então bora lá! Meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou especialista em AWS e eu quero explicar pra você qual é a diferença do registro.br pro HALT53. Muitas pessoas confundem isso. Então pra isso eu preciso explicar o que é o HALT53. O HALT53 é um serviço de DNS da AWS. A AWS é a maior plataforma de nuvem pública que tem hoje no mercado. O HALT53 trabalha em paralelo com o registro BR, você não escolhe um ou outro. O que que acontece? No registro BR, você tem a opção, você vai lá e cria o seu domínio, por exemplo, o seu domínio.com.br e você tem a opção de utilizar o serviço de DNS do próprio registro BR. Lá você vai criar os seus registros de DNS. E já o HALT53, ele é um serviço de DNS que você cria o seu domínio. Por exemplo, você vai lá no registro BR e compra o seu domínio, meu domínio.com.br E você vai lá na Amazon AWS e configura esse seu domínio lá no HALT53. Lá pelo HALT53, pela plataforma da AWS, você também tem a opção de comprar um domínio. Um domínio .com ou vários outros domínios, por exemplo. Mas são serviços diferentes, tá? E por que usar o HALT53 e não usar o próprio DNS da AWS? Você vai entender isso aí mais no final desse vídeo, que eu vou explicar como um dos meus alunos usou o HALT53 e acabou criando um produto para ele poder implementar em vários outros clientes dele, em várias outras empresas. Mas antes disso, eu vou explicar certinho como funciona o HALT53 e por que você pode usar ele ao invés de usar o serviço de DNS do próprio registro BR. Bom, o HALT53 você vai lá e configura o seu domínio. No modo padrão, ele é bem parecido com o serviço de registro BR, lá do DNS do registro BR. Mas ele tem alguns modos avançados que você consegue criar um balanceador. Como assim, Leandro, um balanceador? Explica melhor isso aí. Você pode ter o seu tráfego fazendo balanceamento entre dois endereços diferentes. Você tem lá o seu site www.meudomínio.com, por exemplo. E aí, lá no serviço do registro BR, você apontaria isso aí para um provedor específico onde você teria lá somente um site. No caso do HALT53, que é o serviço de DNS da AWS, você consegue apontar isso aí para dois pontos diferentes. Então, ele vai balancear a sua carga. Como assim? Você pode ter o mesmo site em dois provedores diferentes. Isso nem precisa estar dentro da AWS. Pode ser dois provedores em diferentes pontos do mundo. Ah, você tem um provedor aqui no Brasil e um provedor lá na China, por exemplo. Ou você usa duas plataformas de nuvem. Ah, eu uso a nuvem da AWS, mas também tem o meu site replicado na nuvem do Google ou na nuvem da Microsoft, no Azure. Você pode ter isso. E aí, o próprio DNS vai fazer um balanceamento entre as cargas diretamente pelo serviço de DNS. Então, isso é uma opção que você consegue com o HALT53. Uma outra opção que você tem no HALT53 é de failover. Como assim, Leandro, failover? Você está apontando o seu DNS lá para a sua infraestrutura na nuvem da AWS, por exemplo. Então, está lá o seu site, tudo bonitinho dentro da AWS. Se, por acaso, aquela sua infraestrutura, aquele seu servidor onde está o seu site cair, automaticamente o HALT53, que é o serviço de DNS, vai apontar para um outro endereço. Então, você pode criar um endereço de failover. Mais uma vez, eu vou exemplificar usando duas plataformas de nuvem. Você tem a sua infraestrutura principal rodando na nuvem da AWS. Então, o www.meusite.com.br está apontando lá para o meu servidor dentro da AWS. E aí, esse meu servidor da AWS caiu. E aí, quando você tentar entrar no www.meusite.com.br, ele vai descobrir que aquele site caiu e vai apontar para uma outra infraestrutura. Por exemplo, na nuvem do Azure ou na nuvem do GCP, que é a nuvem do Google. Então, você consegue criar failovers, mesmo com multi-cloud, com infraestruturas de nuvens separadas. Essas são algumas das grandes vantagens que você tem em usar um serviço de DNS distribuído no provedor de nuvem pública, como seria o caso da AWS. Inclusive, é um serviço que é espalhado pelo mundo inteiro. Então, as possibilidades que você tem de ter a disponibilidade do seu DNS funcionando são enormes. E agora, eu vou explicar como foi que um dos meus alunos usou esse serviço para criar um produto. Vamos lá. Muitas pessoas utilizam o DIN DNS. Para quem não conhece, o DIN DNS é aquele aplicativozinho lá que você instala um software quando você não tem um IP público na sua infraestrutura. E aí, esse IP não é um IP válido, ele fica alterando e você precisa acessar um determinado endereço que altera o IP com frequência. O que acontece? Esse meu aluno criou um script no qual, quando esse IP for alterado da sua rede, automaticamente ele vai alterar lá no Route 53, que é o serviço de DNS da AWS. Com isso, ele criou o seu próprio serviço de DIN DNS, de DNS dinâmico. E com isso, ele começou a vender para os clientes dele. Então, ele começou a implementar. Isso aí, o custo dele mensal, para ele criar uma infraestrutura como essa, é de 50 centavos de dólar. E se você for ver, por exemplo, um serviço aí do, o DIN DNS, que foi o que a gente deu o exemplo, ele é um serviço que custa algo em torno de 50 dólares. Então, ele com um custo super baixo, ele consegue colocar vários clientes. independente do número de clientes que ele conseguir colocar nesse serviço, o custo dele não vai aumentar. Vai ser sempre de 50 centavos. Então, ele acabou criando um produto com isso. Se você quer saber como ele fez isso na prática, no final desse vídeo, eu vou deixar o link. Você assiste uma live onde ele mostrou, passo a passo, como ele criou esse produto, como ele fez tudo isso. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo desse vídeo. E não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Fechou? Valeu!